E se você quer uma receita fácil pra ajudar no aumento de massa muscular Se você tá com aquele objetivo de ficar com aquela cinturinha fina, barriga chapada Engrossar as pernas e aumentar os glúteos Essa receita de hoje é sensacional Nessa receita vai aqui 100 gramas de batata doce cozida E sem casca Com o garfo você vai amassar ela até virar uma pasta bem cremosa Batata doce, gente, ela é incrível para ajudar no ganho de massa muscular Lembrando que a quantidade é de sua preferência Se quiser fazer em quantidade maior, também pode Eu tô utilizando o que restou aqui ainda de batata cozida Então já vou preparando essa minha receitinha Para consumir aí, tanto no pré-treino quanto no pós-treino Treine em casa, na academia Associando as receitinhas do canal a exercício físico Você vai chegar no resultado que você precisa aí Basta manter a rotina de treino Vou estar adicionando a banana A banana ela é rica em potássio e vitaminas Quanto mais madurinha estiver a banana Para a sua receita, melhor ainda Eu vou estar colocando aqui Duas unidades apenas, né? Necessário aqui Vamos misturar bem Com o garfo Você vai fazendo a mistura Da batata cozida Que você encasca junto da banana Misturei, ó Agora você vai colocar a água na receita Eu vou colocar uma Duas Três Quatro E cinco colheres de água Você pode substituir a água aí pelo leite Pode fazer aí com leite Ou Se você quiser fazer da forma mais simples Com a água também dá certo Ou utilizar o ovo Estava colocando aqui amido de milho Que é a famosa maisena Que a gente encontra com muita facilidade Em qualquer supermercado Ela vai deixar a massa dessa receita mais firme E ainda mais saborosa Então Coloquei aqui, ó Três colheres Vamos misturar agora A banana vai adoçar a sua receita De uma forma saudável e natural Vai uma colherzinha de fermento em pó Agora é só misturar aqui Gente, você pode fazer na frigideira Vai levar aí pouquíssimos minutinhos E é muito simples Frigideira untada Você vai colocar toda a massa aí Se você não tem paciência de fazer no fogão Pode levar no microondas aí Dois minutinhos 180 graus Temperatura baixa Coloquei aqui Coloquei aqui a tampa Agora é só esperar assar Pra poder virar Gente, agora eu vou virar Porque embaixo já tá ficando dourado Você sempre verifica se As bordas na lateral Tá dourado Vira aqui um prato, ó Fica lindíssimo Olha isso Ó, coloquei de volta aqui Vou tampar E esperar embaixo Ficar pronto Gente, ó Já assou Depois que assa Ela fica assim Mais soltinha Gente, a receita ficou perfeita Assou Super bem E lembrando que aqui no canal Também tem receitinhas Para shake De pré-treino Pós-treino Suplementos caseiros aí Né Esse shake vai Ajudar bastante No ganho massa muscular Você consumindo aí Uma vez por dia Gente, aqui no canal Tem receitinhas De shake De pré-treino De pós-treino É Associado a exercício Shake Vai auxiliar bastante No resultado No auxílio de massa muscular E essa receitinha aqui Você pode fazer aí Para acompanhar Para o seu lanche Para o seu café da manhã Também Como a batata doce Já é cozida Na receita, né Facilita muito mais ainda No sabor Eu fiz com amido de milho Gente, deixa a receita Incrível Mas se quiser também Pode estar substituindo Pela farinha de aveia Como eu coloquei Em pouca quantidade Amido de milho A receita Ela fica assim Mas se você colocar Em uma quantidade maior Ela vai ficar bem fofinha mesmo É porque Eu deixei para ficar O sabor mais concentrado Da batata doce Porque essa receitinha Pode ser consumida Aí após o treino E ela fica assim Por conta da batata doce Cozida Que foi Inserida aqui Na massa Essa receita E o sabor Gente, fica maravilhoso Uma receita Da água na boca A massa fica assim Por conta da batata doce Colocada nessa receita A batata doce Já estava cozida Para facilitar E gente Fica perfeito Se quiser Pode colocar um pouquinho De mel por cima Ou pasta de amendoim E pode fazer Que ela vai te dar mais energia Vai fazer o seu treino render Vai trazer mais saciedade Além de ser muito saborosa Gente, eu agradeço de coração Por você ter assistido o vídeo Aqui até o final Deixe seu like Seu comentário Quer desejar para vocês Um feliz ano novo Cheio de conquistas E realizações E uma ótima noite